E aí a galera falou assim, pô, meu concorrente na época não tinha tecnologia, não tinha método de processo. Tava com preço de 60 mil reais e eu com preço de 6 mil reais. Dez vezes menos. No primeiro mês a gente vendeu o que eu vendia no ano. No primeiro mês. Eu vendia pouco, mas eu vendia. Naquele primeiro ano, nós vendemos 48 contratos. Uma empresa de consultoria como a minha na época vendia no máximo 8, 10 contratos. Assim, pra comemorar. E nosso crescimento veio, aí dentro então, me alonguei pra carão aqui, mas no início o disruptivo, o novo, causa incômodo, estranheza. As pessoas te julgam, te criticam, apostam na sua derrota. Poucos vão falar assim pra você, ó, esse negócio vai dar certo. Cara, tipo assim, eu sempre começo no Growth Talk agradecendo pelo tempo, pela disponibilidade, por poder compartilhar. Mas você tem que agradecer por duas coisas, cara. Você tem me ajudado pra caramba, tem me dado muita, muita, muita aula, muita atenção. Obrigado demais, cara. Obrigado demais, cara. Aprendo contigo todo dia, e não só eu, todo time de duas empresas, tem o Thiago como um guia aqui, cara. Pô, que legal, cara. Assim, você sabe que é meio doido esse negócio, né? Porque tem muito pouco tempo que eu tô fazendo isso, e tipo, o Sori falou pra mim assim, cara, você não tem maturidade do tamanho que você tá brigando. É que você faz em muito tempo, você faz em pouco tempo o que muita gente leva muito tempo pra fazer. A intensidade do conteúdo, eu acho que o tesão que você respira, fica muito nítido em cada conteúdo que você produz, e tem muita qualidade. Eu tive várias oportunidades, e falando isso olho no olho, não pra deixar bonitinho gravado nenhum vídeo, mas eu tive várias oportunidades de colocar em prática dicas, conselhos, o que você, às vezes fala, dando, eu gosto quando você fala da ferramenta com alguma ressalva. Porra, não é a ferramenta. De fato, não é a ferramenta. Todo mundo quer a ferramenta, né, cara? Mas as ferramentas também foram boas dicas. Processo melhorando com boas ferramentas. Então eu tive essa oportunidade, em vários momentos, de colocar isso em prática e colher resultado. É um ponto do processo de aprendizado foda, e quando tem alguém como você, entregando o resultado. Porque não é entregar dicas, eu gosto de usar essa expressão, que é entregar o resultado. Eu falo pra galera, fez exatamente como ele ensinou, vai produzir o resultado. Então entrega um resultado. Porque é difícil em vendas, né? Às vezes a galera faz um pedaço. E pula, né? Pula, tá. Vai pro final, né? Cara, mas é possível... Antes de eu fazer essa pergunta, eu quero te perguntar, o que é o Evoluto? Todo mundo fica me perguntando, o que é esse aconizinho aqui no final, depois da venda que foi igual a hora? Que é esquisito. Eu acho que tem que substituir por um logo com um nome, né? Eu pensei melhor. É, exatamente. Mas o que é o Evoluto? Como é que surgiu esse negócio? Conta um pouco essa história pra galera. Outra pergunta longa, não. Eu gosto de falar pra cacete. Mas, cara, pra resumir, o Evoluto é uma solução inteligente pra ajudar consultorias a escalar o seu negócio. Eu respondi escalar o seu negócio durante algum tempo. Hoje a gente fala que, até antes de escalar, nós estamos ajudando consultores a digitalizar o negócio pra, consequentemente, o próximo passo, escalar. Hoje, depois de um tempo na jornada, eu aprendi que a escala acaba sendo uma decisão do empreendedor. Mas, todo consultor, mentor, coach e algumas outras soluções, alguns outros mercados que a gente atende, podem usar o Evoluto pra digitalizar o negócio. Então, imagina que a consultoria, um negócio antiguíssimo, um modelo de negócio super antigo, eu acho que desde Jesus Cristo, que tinha lá o consultor, bobeava a parte dos apóstolos dela. Então, vai lá, ajuda a resolver. O consultor, no conceito, aquele sujeito que, com o seu conhecimento e habilidade, ajuda um outro, ajuda uma outra empresa a sair do ponto A pro ponto B. Esse modelo de negócio é antigo, é analógico. O Evoluto é a solução pra digitalizar isso e escalar. O escalar vem quando esse consultor digitalizado entende que ele agora pode atender muito mais do que três ou quatro clientes simultaneamente. Que é a grande... Pode falar palavrão aqui? Claro, sem casa. É a grande cagada do modelo analógico. Então, você, o monstro das vendas. Quantas empresas, Thiago, você é uma padrão que você trabalha pra caralho, eu nunca vi isso aqui. Cara, acho que eu já cheguei a umas 15 empresas simultaneamente e foi bravo. Cara, mas é loucura. A média mundial, mundial, quatro. Um por dia da semana e nenhum dia pra cuidar do resto. Então, com o Evoluto, a gente levou isso pra 50, 60, 90. Isso é o Evoluto. Então, em poucas palavras, uma solução pra ajudar consultores e afins a digitalizarem e depois escalar esse negócio. Então, assim, pra galera que não conhece, é uma grande plataforma onde o cara vai inserir as etapas. Cara, eu achei você. Não sei se você lembra disso. Eu achei você, cara. Eu vi o vídeo da Templo e eu tinha uma puta bucha que era a implantação de uma empresa que era sócio de tecnologia. Eu falei contigo, tipo, deve ser 2013, 2014, 2015. Puta, lá atrás. E aí, cara, eu falei assim, cara, isso aqui dá pra explantar o meu produto. E aí você tava pensando em fazer. Aí você falou assim, cara, ó, ainda não existe. Isso é sob medida pra mim, mas, porra, muita gente tem pedido. Eu acho que eu vou fazer alguma coisa. Você lembra disso, cara? Lembra disso, cara? Puta, que pariu. Mas, assim, o que eu achei animal é que você, tipo assim, no vídeozinho da Templo, você entrava numa interface e aí você via ali os gráficos de avanço mostrando quanto o cara avançou e deixava muito claro o que o cara tinha que executar e o que o consultor tinha que executar. E uma coisa que acontece com a gente na consultoria, hoje, depois de pôr mais de 300 projetos, cara, vai ter projeto que não vai dar certo. Vai ter projeto que você vai pegar o cliente que não tá engajado. E, normalmente, quando você não tem essa rastreabilidade, ele joga a responsabilidade do consultor, né? Exatamente, exatamente. E o outro vai te ajudar a resolver isso. Você resumiu bem. Imagina que todo o processo de transformação, ele segue um roteiro. Tem consultor que diz assim, não, o processo não tem roteiro. Então, tua consultoria é uma merda. E se não tem um roteiro de transformação, provavelmente você não sabe muito o que tá fazendo. É óbvio que há bifurcações no roteiro. Pô, eu tô ajudando uma empresa a fazer tal transformação. Dependendo de tal resultado ou alguma situação, eu vou para o caminho A ou o caminho B. Mas isso é dominado e controlado pelo consultor. Ao longo desse processo, há um compartilhamento de responsabilidade. Uma boa parte da responsabilidade do consultor é usar o seu conhecimento, a sua experiência, transferir um pouco disso para o cliente e conduzi-lo no caminho. E o cliente tem que pôr uma na massa. Haja visto o que a gente tem feito com vocês. Se eu quero transformar meu departamento comercial, eu preciso adquirir conhecimento, eu preciso aprender a usar as ferramentas. Mas eu preciso manter meu time motivado, eu preciso garantir que eles usem as ferramentas. Eu preciso pôr dinheiro em mídia, eu preciso fazer a minha parte. Então, o Evoluto é uma ferramenta que vai ajudar a resolver tudo isso. Então, tem uma interface para entregar o conteúdo. Então, o seu cliente consome o conteúdo de forma organizada. E aí tem um truque, tem um método para entregar isso, para que não vire um curso e seja consultoria. Então, essa interface é simples e gostosa de usar. E do outro lado, onde o consultor e o empreendedor de consultoria, como você é empreendedor de consultoria, gerencia tudo isso acontecendo, cara, e é um tesão. Porque, a exemplo da minha empresa, hoje são 400 clientes simultaneamente consumindo produto. Diversos produtos. Empresas de todos os segmentos, todos os tamanhos, produtos totalmente diferentes. Uma solução para a construção civil e outra para a segurança de alimentos. Cara, água e óleo não se misturam dentro da mesma solução, ao mesmo tempo. Como é que gerencia isso? Precisa de tecnologia, precisa de método, o Evoluto é tudo isso. E uma coisa que é engraçada, eu quero entrar na tempo, mas, tipo assim, você, cara, você não tem noção como é que esse cara me dá porrada. Ele, puta, adivinha, 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 adivinha. E a minha lojeada também, porra. Não, agora sim, agora tu virou professor bom. Mas eu gosto do técnico Bernadinho, que puxa e tal. Mas, cara, assim, o produto que a gente vai lançar muito em breve, ele vai ser muito fora da curva, porque primeiro é o seguinte, desde o T0 na Growth Machine, não era, tipo, pirotecnia do Tiago Reis. Por mais que eu tenha muito conhecimento que, tipo, eu tomo decisão na hora, cara, tem o Kanban e tem os seus monos. Então, desde o primeiro momento, eu já templateizei a metodologia com duas ferramentas, eu disponibilizei, e os meus treinamentos faziam com que eu exercitasse as etapas. Então, daqui a pouco, quando você foi no primeiro level, você falou, cara, está aqui o teu produto. Está aqui. A segunda coisa foi que a gente foi simplificando, porque a gente percebia, com a consultoria normal, aonde o cliente travava, onde o cliente sentia muita dúvida. Então, assim, eu tenho um MVP rodando e eu estressei muitos giros nesse negócio. E a terceira coisa, que é um insight que a gente está tendo agora, que é o seguinte, que a gente está numa de construir o prédio. Porque, na verdade, qual que é o principal problema e o que a gente luta muito contra? É que todo mundo quer pirula mágica, né? Todo mundo. Ninguém quer fazer dieta. É o otário. Ninguém quer fazer dieta. O cara quer a pirula química, meu irmão. Você emagrece sozinho, quer a bariátrica. E aí a gente vai muito para o fundamento. De, cara, vamos construir, vamos estudar, vamos pesquisar, vamos fazer. Só que uma coisa que a gente percebeu é que, se eu tivesse feito o oito evoluto antes, eu ia trabalhar para fazer isso, que eu tenho que achar a fruta baixa, para conseguir entregar pequenas vitórias para o cara, para ele se empolgar e aí ele ir para os grandes confrontos, que é entender o ACP, mapear jornada, criar posicionamento, nichar e tal. Cara, perfeito. E eu acho que esse é o tesão dessa troca, de contratar um consultor experiente. Você acabou de dizer o certo e eu cometi esse erro numa jornada, num stand-alone ou sozinho, lá atrás, onde eu fazia com que o cliente começasse a consultoria correndo uma maratona. Cara, desestimulante, não vai engajar, o cara vai embora, num método à distância que é para escalar e etc e tal. Então, está perfeito. O primeiro grande passo de toda a consultoria, quando eu aconselho alguém, é que comece com as frutas baixas, como você colocou. Acha aquela que eu posso comer agora, que é gostosinha, para o cara se empolgar, ter o tesão e engajar, porque o engajamento em tudo é fundamental. E não existe a Pílula Mágica. Todo mundo quer, mas não existe. Existe a Pílula Mágica, vai lá... Delícia é gastar, jogar dinheiro fora, acreditando que vai ter e no final você vê que... Exatamente. Dependam seis meses. Exatamente, exatamente. Então, pô, essa é a grande sacada. Para quem quer contratar consultoria, que obviamente eu recomendo muito, porque vivo disso e acredito que o empreendedor não tem todo o conhecimento que ele precisa para conduzir o negócio, então, pô, precisa de conhecimento de vendas, precisa de conhecimento de RH, precisa de conhecimento de marketing e as consultorias estão aí. Então, a grande sacada é não espere resultado imediato. É importante o consultor ter essa responsabilidade. Enquanto o tempo vem o resultado, pô, eu sei que o resultado em vendas não vem em um mês. Vem o contrato, pô, a gente comemora. Cara, a gente saiu do lab. Na semana seguinte, a gente fez uma venda, aplicando. Mas, legal, pagou o lab. Mas não é disso que a empresa vai viver. Mas é fora da curva, é fora da curva. O que a gente precisa é... Não, e a outra parada que a gente tem que pensar é o seguinte, se você é capaz de criar um diferencial que em uma semana você aplica, teu concorrente vai aplicar também. Isso. E outra, a empresa não vive daquele resultado, a gente fez daquele resultado com frequência. Constante. Com constância, frequência, frequência. E aí é que está o challenge de tudo que a gente faz em uma empresa. Mas eu imagino que, tipo assim, você deve ter sido muito questionado. Eu deve ter falado assim, pô, tu é maluco. Esse negócio vai... Assim, voltando a tempo. Maluco, cara. Maluco era o melhor... Era o melhor que a gente diz. Era de charlatão pra baixo. Sério? Charlatão pra baixo. É incrível. Então, cara, conta um pouco essa história da tempo, porque eu entendo que você... você disruptou o mercado de ISO, né? O que aconteceu com o mercado de ISO brasileiro? Cara, a gente mudou a história. Conta um pouco o que foi a tempo e como é que surgiu isso, cara. Esse foi o embrião que mais tarde pinofou como evolução, não é isso? Cara, isso. Toda disrupção vem de uma dor, né? Vem de algum problema. E qual é o meu problema? Eu tinha acabado de pedir demissão de uma multinacional americana, que eu crescia rápido pra caramba, pra montar meu negócio de consultoria. E muito rapidamente, eu me frustrei com o modelo de negócio tradicional de consultoria. Falei, pô, esse negócio... Eu virei empregado de mim mesmo. Essa era a minha dor. Falei, cara, eu pedi demissão de uma empresa que eu gostava, acreditando, querendo empreender. E esse modelo de negócio... Era muito jovem, né? Comecei a empreender com 23 anos de idade. Falei, pô, esse modelo de negócio não me permite crescer. As dores são comuns e conhecidas. Hoje eu sou especialista, sei isso, né? Porque eu não sabia. Mas as dores são comuns e conhecidas no mundo inteiro. Bom, o consultor atende 3, 4 empresas. O consultoria é caro porque tem muita logística envolvida. A empresa paga pelo conhecimento, paga pelo deslocamento. E muito custo ineficaz de processo. Processo ineficaz. E aquilo me incomodava muito. Eu fui buscar soluções. Encontrei algumas soluções de consultoria no mundo de um modelo de negócio e não acreditei em uma delas. Testei outros dois modelos, não curti. E a história verdadeira, cara, de tanto buscar essa solução, querer resolver o problema, eu acordei um dia com um insight. Cara, mensagem de Deus. A minha leitura, a minha crença é essa. Eu acordei e falei, bom, já sei o que eu vou fazer. Entrei na minha sala e comecei a escrever tudo. Eu tenho tudo escrito. Lá em 2008, isso. Caraca. A Gisele, que vem comigo até hoje, morri para todo mundo, preciso pôr no papel. E veio vindo, eu fui escrevendo. Escrevi um método, os três pilares que sustentam o negócio até hoje, como que as coisas deveriam funcionar. Aí cheguei à conclusão de uma plataforma de tecnologia que permitisse a interação de forma ilimitada com o cliente. Fui quebrando paradigmas. Não sei até quantos detalhes a gente vai colocar nessa história aqui. Escrevi um modelo, chamei os meus sócios. Na época, meu pai ainda era meu sócio, era vivo, infelizmente não está mais aqui com a gente. Apresentei a ideia e falei, pô, o que vocês acham disso aqui? Eles olharam assim e falaram... Só que tinha uma máxima entre a gente. Se eu não me engano, do Peter Drucker ou de alguém que dizia, se uma ideia à primeira vista não lhe parecer absurda, não gaste muito tempo com ela. Falei, pô, isso aí é meio absurdo. Vamos investir nesse negócio. E aí eu fui. Desenvolvi uma solução que tem três pilares. Transferir conhecimento de forma irrestrita. Ensinar o pulo do gato. Olha porque a galera detestava a gente. A gente ensinava o pulo do gato. Em geral, o consultor protege o conhecimento. Ele tem medo, né? Tem medo. Isso é uma coisa que também todo mundo fala, cara, tu ensina tudo? Falei, cara, isso não é... Não é, pô, velho. Mas... Não, e tem cliente de consultoria meu que fala assim, Tiago, se a minha apresentação for isso aqui, ele vai pegar isso aqui e vai executar. Eu falei, não, cara. Ele sabe o que ele tem que fazer, só que ele não faz, cara. Entendeu? Não é isso. É louco demais, porque a galera fala, caramba, você vai querer um concorrente. Eu falei, gente, 20 milhões de CNPJ só no Brasil. Tem espaço para muita empresa. Deixa rolar. Então, transferir conhecimento de forma irrestrita. ensinar o pulo do gato. Dois, não delegar para o cliente aquilo que pode ser feito pelo consultor, porque o consultor tinha muita mania de deixar muita lição de casa. E eu não concordava com isso. Porque o brasileiro, a grande parte das empresas, nano, micro e pequenas, 98% das empresas, dessas, 96% familiares. Os caras estão com a mão na massa. Então, não dá para deixar muita lição de casa porque qualquer um faz. E o terceiro pilar, esse causou um puto para o rebuliço, que é, esteja disponível sempre que ele precisar de você. 24 horas no ar. Então, eu falei, pô, o negócio tem que ser 24 por 7. Peguei essas três coisas, estruturei um software para poder entregar e prestar o serviço de consultoria online. Publicamos isso em fevereiro de 2010. Loucura total. Naquela época, não tinha marketing digital, o RD Station. Inclusive, nós fomos case para o RD Station sem ser cliente do RD, porque tinham poucas empresas fazendo marketing digital. O conteúdo muito bom, eu lembro disso também. Aí a gente começou a fazer isso, cara, tudo no empírico. Não tinha o Tiago Reis ensinando vendas. Não tinha, cara, não tinha nada. No Brasil tinha Salesforce, HubSpot, começando alguma coisa. E a RD, que era System Market nessa época, não era nem RD aí. Facebook tinha que pagar em dólar para fazer anúncio. Nós fomos das primeiras empresas a comprar anúncio e tal. Começamos o processo e por que a galera tinha a gente como louco e até charlatão? E eu cometi um erro lá atrás. E é um aprendizado importante isso. Como eu, minha formação era em controladoria, eu dominava preço, custo, cara, muito bem. Eu era muito bom nisso. Aí eu resolvi um modelo de negócio que era ineficaz, caro, eu precisava fazer 48 visitas para resolver uma consultoria no cliente. Nesse novo modelo, eu só precisava de uma visita. Eu eliminei 47. Quando eu eliminei 47, eu tirei todos os custos e repassei para o cliente. Podia ter repassado uma boa parte, mas eu repassei tudo. O meu preço de 60 caiu para 12 parcelas de R$ 480. Cagada. Hoje eu ensino os clientes a não fazer isso. Você não conseguiu depois subir mais? Eu demorei para subir. Então, na época... Eu me lembro de um videozinho, aí era assim, aí você explicava, aí tinha um avião que mostrava... E até hoje você viu de frente. E aí a galera falou assim, pô, meu concorrente na época não tinha tecnologia, não tinha método de processo. Estava com preço de R$ 60 mil e eu com preço de R$ 6 mil. Dez vezes menos. no primeiro mês a gente vendeu o que eu vendia no ano. Mentira, cara. No primeiro mês. Eu vendia pouco, mas eu vendia. Naquele primeiro ano... Caraca. No primeiro ano nós vendemos 48 contratos. Uma empresa de consultoria como a minha na época vendia no máximo oito, dez contratos. Assim, para comemorar. E nosso crescimento veio... Arrebenta. Então, me alonguei para caramba aqui, mas no início o disruptivo, o novo, causa incômodo, estranheza. As pessoas te julgam, te criticam, apostam na sua derrota. Poucos vão falar assim para você, ó, esse negócio vai dar certo. E eu vou contar uma história aqui que eu acho que pouca gente sabe. isso foi em fevereiro de 2010. Quando foi em 2012, mais ou menos, cara, a gente já era líder de mercado do nosso mercado. A minha empresa foi responsável por mudar o cenário de certificação e a relação da empresa brasileira com o sistema de gestão com o enormazismo. Nós mudamos essa relação. Porque a gente deu acesso. A gente deu acesso aos pequenos. Eu me lembro de um empresário chorando. Falei, cara, isso era o meu sonho. Eu precisava disso para sobreviver. O cara que parcelou serviço para o Guedal. O Guedal estava exigindo. Ele falou, eu não tinha 60 mil para investir. E agora com 6 pau, parceladinho, ele conseguiu. Então, em 2012, nós já éramos líder maior em empresa de consultoria fazendo isso. Em 2013, mais ou menos, eu falei com o presidente, em 2013 ou 2014, o presidente mundial da IS-9001, Nigel Croft, o cara um gentleman em inglês que fala português, gente boa para caramba. Ele falou, Igor, você sabe que eu duvidava da sua empresa. Cheguei até a pensar que isso não era uma coisa séria. Aí ele veio conhecer-me. hoje eu conto essa história de vocês em todos os cantos do mundo. Que uma empresa brasileira conseguiu resolver o problema de implementação do sistema de gestão, de consultoria para o sistema de gestão. Fizemos, inclusive, eventos juntos falando do maior lançamento da história da ISO, que, na minha opinião, que é a ISO de 2015, ISO de 2001, 2015, que foi obra dele, inclusive. Fizemos lançamento junto aqui no Brasil. Então, assim, do disruptivo que vai dar errado, que é louco, a primeiro lugar em maior empresa de consultoria sem gestão do país por conta de um método com muita crença, muito suor, muito trabalho. Me fala uma coisa, eu lembro quando a gente veio visitar para o Evoluto Day, o Cadu saiu assim, tipo, o que você falou. Não sei se você pode falar a proporção de consultor por projeto. Sim, é louco. Na história, nós chegamos na Templo, na minha empresa, nós chegamos a 90. O que é, a gente chegou à conclusão que era demais. Hoje, nós estamos com 50 em média. Cada consultor tem que ser 90. E a gente acho que para o produto, muito, mas tem Evolutors, a gente vai checar a história do Evoluto, o que é o Evoluto, mas, no que é o Evoluto, não. Como é que surgiu? Surgiu. Mas tem Evolutor falando de 1 para 100, cara. Depende do produto. Qual que é, quantos touching points tem, qual que é a complexidade e tal, hoje, a Templo é 1 para 100. Em que momento o desafio ficou pequeno? Você falou, cara, deixa eu arrumar um problema maior. Cara, esse é o meu tesão, né? Sabe que o meu tesão... dá um problema para resolver, pô, acabou, dá um problema para resolver. tem um momento legal da história que de 2010 a 2015 nós crescemos exponencialmente como um foguete, cara. A gente saiu de 2010, se não me engano, 300 e poucos mil reais para 8 milhões de reais. Hoje, a gente acumula 40 e... quase 45 milhões de reais de vendas. o primeiro momento de desafio foi na crise de 2016. Eu pedi quase 2 milhões de reais. Sério? Porque eu reputo a mim o erro, né? Demorei para ler o mercado, demorei para agir e empresário que demora, negão, leva a porrada. Porque a indústria caiu. Caiu. A gente lá em cima vindo de crescimento, sou gostoso para caralho. Crescimento atrás de crescimento. até 2015, todo mês, a gente vendia mais do que o mês anterior. Eu cheguei a vender um milhão em tralauá num carnaval, cara. Num carnaval. A gente arrebentando, arrebentando. Aí, 2016, demoramos a empresa 80 funcionários. Saímos de 3 para 80, negócio pesadão. As vendas começaram a cair e eu com um custo fixo altíssimo tive que fazer movimento. Fiz, passamos, voltamos a crescer, mas foi o momento. E o segundo momento, um pouquinho depois, foi em 2017, final de 2017, eu tive uma crise de consciência. Falei, cara, a gente resolveu um problema, na real, nós queremos uma vacina para uma doença nossa, porque essa solução nasceu por um problema meu. e mostro segundo, falta de visão minha. Lá atrás, eu estava olhando para o meu problema. Então, eu gastei dinheiro, investi em tecnologia para resolver o meu problema. Em 2017, eu falei, cara, esse problema é de uma galera. Aí, eu fui olhar para o mercado, falei, deixa eu ver se alguém já resolveu isso. E ninguém tinha resolvido ainda. Eu falei, cara, vamos entregar isso para o mercado. Aí, eu tomei a decisão de criar uma outra empresa. De novo, está maluco. E aqui dentro da empresa, você está louco, a gente vai entregar isso para o mercado, é o segredo industrial. Falei, cara, aí eu vou te contar o que aconteceu depois. Aí, eu falei, cara, eu sou muito disso, eu acredito muito em energia. Falei, não, a gente tem que, a nossa grande missão do grupo empresarial dessas duas empresas é fazer com que mais empresas tenham sucesso. Então, qual que é o meu tesão hoje? Quando é que está você? Ao invés de quando é que está você com 300, com 3 mil. Porra, é muito mais empresa vendendo. Essa é a minha missão de vida. Mas, beleza, 2017. Falei, vamos levar isso para o mercado. Aportei toda a tecnologia, até lá, tinha investido, sei lá, 6 milhões de reais em tecnologia. Aportei toda a tecnologia, conhecimento, peguei os caras que eram bons, dá tempo em uma empresa de consultoria, coloquei lá também por gente e criamos uma empresa para ajudar outras consultorias a fazer o que a gente tinha feito. Não só com tecnologia. É, eu sinto que tem esse valor, porque até mesmo a gente que, de uma maneira ou de outra, tinha um método, a gente produz conteúdo para caramba, tem muita coisa escrita. Quando você para ali na frente do computador e vai escrever, eu falei, cara, não tinha pensado nisso. Aí eu assisti aquele teu vídeo lá, eu falei, caraca, eu tenho que chavear o diagnóstico de acordo com a quantidade de clientes que o cara tem, porque se ele tiver pouco cliente ele vai para casa. Então assim, e é realmente um exercício que você fez, que você trancou, que você textualizou esse negócio. É aí que você, essa contribuição, tem conteúdo para caramba falando isso. De verdade, Tiago, eu contei, eu escrevi, tem um e-book, um pequeno livro, eu vejo, você faz isso, e é isso que eu enxergo de valor, que é genuína a entrega. Cara, eu entreguei para o mercado, tá aí, foi assim que eu mostrei a minha história. Aí tem gente, o cliente, o próspector, que fala assim, porra, cara, mas será? Cara, tem 40 milhões de reais já nessa história e não é 400 mil, não. Entra de cabeça, porra. Eu estou falando, não sei o que eu fiz, eu faço, eu vivo, esse ano eu já vendi um milhão de reais fazendo isso. Qual que é a dúvida? Ah, mais, ainda sim tem a dúvida. E o cara mesmo assim tem medo, né? Mas sabe que eu, às vezes eu vejo um cara assim, tipo, bom de corpo e tal, e o cara vai falando uma coisa, mas você sabe que por trás ele faz um negócio completamente diferente e ele não está entregando aquilo que ele faz e eu, velho, eu nunca conseguiria conviver comigo dessa forma. Não dá. Saca? Não dá, eu também entendi, porra, posso ir aí ver como é que é? Pode, cara, vem, porque não tem segredo, não tem segredo, tem trabalho, cara, não, tem trabalho. Então, essa foi a grande sacada da minha opinião do business, porque agora toda e qualquer consultoria que deseja seguir esse caminho tem a tecnologia, que é um ponto do investimento, alguns que vieram para a jornada falaram, cara, eu estava investindo, comecei a ver o tamanho do negócio, parei, falei, para, cara, porque é um monstro, então tem a tecnologia, mas tem conhecimento de marketing, vendas, produto, atendimento, porra, a gente já atendeu mais de 6 mil empresas, já deu pau para caramba, então é gostoso você antecipar esses problemas. E aí nasceu, assim nasceu o Evoluto, que está ajudando a galera aí. E aí, cara, você saiu da gestão da Templo, você montou um time, cara, como é que foi essa spin-offada? Poxa, muito legal, cara, no começo eu não consegui sair, hoje eu divido muito mais responsabilidades na Templo, eu tinha, antes do Evoluto, uma responsabilidade de produção de conteúdo, era muito mais hands-on, hoje eu sou o CEO da Templo, mas, pô, eu tenho uma sócia que é incrível na área técnica, eu tenho um sócio incrível no comercial, eu tenho um time de marketing fodástico, então, pô, eu tenho uma tesão de contribuir de uma forma mais estratégica. E no Evoluto, cara, hands-on total, estou produzindo conteúdo, fazendo vídeo, ajudando clientes, hands-on total, um time, hoje 15 pessoas, um time ainda é pequeno, mas tem muito conhecimento do business de consultoria, está em linha, então, estou transferindo isso para as pessoas, transferindo isso para os funcionários, para os clientes, para o mercado, e já já, esse legado vai ficando por aí. É normal, é normal, e o que eu acho positivo, quando a gente fala de vendas, é que você tem uma prova, então, a principal coisa que tira vendas é a prova, porque toda vez que a gente está vendendo, tem a objeção de isso funcionar, essa é a principal objeção, vai ter preço, tempo, mas isso funciona, porque quando você supera o isso funciona, você faz qualquer equação, você fala, cara, hoje atendi 4, tu vai atender 50, quem é que não quer? Você me lembrou de 2010, cara, porque isso não existia, e eu fui o primeiro vendedor, eu tinha 3 funcionários, e eu fui vender, e incrível o que você falou, eu não manjava na época nada de marketing digital, a gente foi aprendendo, e aprendemos rápido, eu não manjava de marketing, eu manjava muito de vendas, mas sempre curti vender, mas não tinha lidos, livros de vendas, nada disso, e eu fui para a rua, o cliente, os prospects, que chegavam os primeiros, fizeram-se em jornal na época, caraca, os caras vieram, eles mandavam e-mail, eu não me lembro como, eu tive muito insight, agradeço muito a Deus, porque eu recebi muito insight, e fui colocando em prática, aí eu recebi e-mail, respondi os e-mails com velocidade, no mesmo dia, isso ajudou no início, ah, você pode vir aqui, vou lá, é o começo da empresa, cara, você faz tudo, e os caras falam assim, porra, cara, gostei, parece legal, me diz quem está usando, aí o vendedor de mim, eu falei, cara, eu não tinha esse maravilhoso, esse negócio disruptivo, é novo, mentira, que disruptivo não era a palavra que se falava, é inovador, se você correr, você vai ser o primeiro, vai fazer a história junto comigo, mas tem que correr, porque tem uma galera querendo aí, na terceira vez que eu vi isso, eu falei, porra, fudeu, cara, esse negócio não vai vender, todo mundo, todo mundo está com dinheiro de fazer, e o terceiro, cara, André, André, eu me lembro do nome desse cliente até hoje, eu me lembro do nome da empresa dele, ele me deu a dica, que mudou o meu business, ele olhou na minha cara séria e falou, cara, você pode ser maior um 7.1 que eu já conheci na vida, você garante esse negócio? Eu olhei para ele e falei, cara, eu garanto, eu falei, então põe no papel que eu vou te contratar, eu peguei o contrato e fiz o seguinte, falei, olha, se você seguir o que está na plataforma e o aconselhamento dos meus profissionais e não atingir o resultado, te devolvo o dinheiro, garanto que vai dar certo, eu deixei no contrato, está até hoje, até hoje, 10 anos depois, só que hoje a gente devolve 120% do dinheiro, 100% mais um pênalti de 20, e isso ajudou, porque trouxe segurança, quando as pessoas buscam uma referência, elas querem segurança, e eu não tinha referência, aí eu usei o contrato como referência. Mas você deu mole, cara, se você tivesse feito o Growth Lab dessa época, a gente falasse, tem, tem, templo, cara. Não, mas eu estou falando da história da templo lá em 2010, quando essa história, quando isso começou lá atrás. Ah, entendi, você vendia ainda como templo. Isso, lá como templo. aí tu tinha que ter uma marca e falar que a templo é o 15 desse produto. Mas eu não fiz isso. Agora você pode, por causa da Evolutus. Agora é fácil, quando o cliente fala da identificação, eu falo, cara, para, tem todo um caminho, toda uma história, hoje é muito mais fácil. Agora, eu imagino que você tem um desafio grande em relação ao on-board, porque, tipo assim, cara, eu tenho uma puta estrutura, pouquíssimos Evolutus devem ter a minha estrutura, e aproveita e conta, né, o que é o Evoluto, e mesmo assim, para mim, não vai ser fácil, porque eu tenho dois negócios, tenho a parte de educação, eu vou ter que deslocar um time, né, e tu sabe que também a gente não gosta de botar um negócio na minha boca, então, eu vi todas as animações, já falei, aqui vai entrar isso, aqui vai entrar isso, então assim. É, cara, um ponto de um ponto bacana, o Evoluter é o consultor vivendo essa atmosfera, né, do Evoluto, é o consultor que digitalizou o negócio. O on-boarding é punk, mas hoje, 2017, então tem dois anos ali de empresa, final de 2017, dois anos e alguns meses, a gente facilita o on-boarding para o cliente começando o processo pela digitalização, que não é o que você está fazendo, porque você já está uma empresa digitalizada em marketing, em vendas, talvez um pouco do atendimento e tal, então, para facilitar hoje para os clientes, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, cara, quais são os projetos que você atende em andamento? Ah, em geral tem quatro, cinco, alguns clientes grandes, cinquenta, sessenta clientes, vamos pegar uma parte desses clientes e trazer para o ambiente online, vamos deixar ele interagir com você em uma plataforma, vamos dar para ele um canal de atendimento, registro, caramba, já começa a ter ganho, isso, mesmo fazendo a reunião ainda, é o que você falou da fruta, baixa, perfeito, passo dois, legal, comecei a atender, mas não é o melhor, a melhor entrega é nossa, a melhor entrega é um produto para o cara escalar, fazer o produto, precisa de uma pessoa dedicada, que conheça todo o processo, que vai colocar, pelo menos, você está colocando quantas horas por semana nisso? Cara, mais oito horas por semana, um dia por semana. E você já tem conteúdo, você é organizado, tem a galera que não tem conteúdo organizado, que está organizando conteúdo, então, aí tem uma dedicação do nosso CS, one to one, ajudando essa galera, usando o próprio método dentro do Voluto, eles seguem ali um passo a passo para construir isso com a nossa ajuda. É irmão, é irmão. Cara, e no teu time de vendas, o que você tem hoje de estrutura de vendas e como é que você está vendendo? Boa. Cara, vou responder isso das duas empresas para conceituar porque eu acho que é importante. No time da Temple tem uma estrutura muito madura, muito madura, uma estrutura que tem umas dez pessoas hoje. basicamente tem duas pessoas em outbound. Tem um líder, um líder de vendas, duas em outbound e outras seis fazendo inbound e uma ali que está fazendo insights, não insights, desculpa, uma que está fazendo venda para a própria carteira. Legal. Coisa que a gente é péssimo. Você pode ajudar a gente com isso. Então tem um cara vendendo para a carteira, seis caras vendendo inbound e dois no outbound e um líder que cuida de estrutura. No Evoluto, uma estrutura bem menor, eu tenho três caras que fazem um misto de inbound com outbound. Não me xinga que eu sei que não é o ideal, mas hoje está começando, não é? Em empresa pequena. Hoje esses caras fazem uma parte do inbound e quando tem algum tempo ali eles aplicam o que a gente aprendeu com você no outbound. Cara, essa era outra pergunta. Follow up de professor. Boa. Foz Lab, cara, o quanto, tipo assim, primeiro assim, o que você percebeu de valor ao fazer o Roof Lab e o quanto daquilo que você viu lá você conseguiu transformar em realidade? Cara... Pergunta um, deu rói aí? Deu rói que eu te falei, na semana seguinte a gente pagou para investir dentro. Caraca. isso foi... Pô, vem nebo, vem nebo, não sei o que. Falei, vou ficar rico agora, pô. Tiago vai querer virar sócio. Não deixe ele saber. Mas, era assim, mas, cara, uma boa pergunta, para ser bem honesto, a minha percepção durante o Lab, você sai dali, parece que você foi para o ringue com o Mike Tyson. não te veia, né? É muita informação. Então, o que eu fiz? Eu levei uma pessoa extremamente organizada. Então, o cara, mais organizado que eu, anotou tudo, a sequência e tal, porque vocês entregam ali um roadmap, mas tem que ter muita disciplina para fazer. Então, experiência com o Lego. Falei, pô, fudido, a gente tem tudo que a gente precisa. Saímos de lá com a sensação de, olha, o que faltava a gente adquiriu. Agora, foda-se em prática. Aí, a gente fala, cara, eu quero a consultoria. A gente até, você tem ajudado a gente com isso também. Porque, é importante esse, esse pós-lab, pô, contar com o Badu, contar com a galera, que ajuda a gente a não, não deixar rastros ou falhas ao momento do processo. é por isso que encaixa muito com o Evoluto, né, cara? É, pra cacete. Porque o Lab roda e agora é follow-up, né, cara? É. Aí, terminando a resposta, pós-Lab, a gente vem empolgado do Lab, com as ferramentas, não vou falar de ferramenta aqui, colocamos elas pra rodar, colocamos uma pessoa pra responder por isso, e, pô, vamos fazer acontecer. O objetivo era buscar o Roy, esse negócio tem que dar certo. Deu certo. A gente conseguiu. mas eu vi que precisava envolver mais pessoas, porque o time é grande, e replicar sozinho, que aprende no Lab, também é um desafio. Aí eu trouxe uma galera do time, falei, ó, segue esse cara aí, vamos, compramos os cursos, colocamos algumas pessoas pra fazer curso, a gente mandou uma outra galera, nem lembro qual foi o evento, qual foi o produto. É, eu lembro que foi. Uma galera foi online, cara, a galera consome isso direto. agora, nesse momento, tem gente consumindo, inclusive com a promessa de dobrar a venda, tem a promessa de dobrar a venda e tal, a Juliana tá aí, ela tá firme, seguindo tudo ali. A Juliana é cobradora? É. Ah, eu não sabia, não. A Juliana é... Ela comeu é uma caramba, ela tá em toda. A Juliana é vendedora, cara. Legal. Ela tá ali fazendo, fazendo, porra. Com esse compromisso, então, o pós-lab mais importante pra gente do que a ferramenta, do que as dicas, foram ajustes de cultura e dia-a-dia. Porque a gente falou, puta, cara, você ensina isso também, né? O nosso Y aqui, ele não era um Y, não tinha um Y. É porque a gente se fez muito com o inbound. Eu falei, pô, a gente era péssimo. E a gente não acreditava no outbound. A gente passou a acreditar depois de todos esses eventos aí. Porque ele falou, cara, de fato, no inbound tá quem tem a dor. No outbound, o cara às vezes nem fala, vamos falar com esses caras sobre a dor. Tem o jeito certo de falar. E por que a gente não acreditava? Porque a gente falava errado com o cara. A gente prospectava errado. A gente abordava errado. Isso é uma dica importante pra quem tem inbound pra imotar. São dois mundos totalmente diferentes. Totalmente sérios. E você não pode misturar as duas coisas. É a violha. Essa é a puxada de olho que eu ainda misturo ali um pouquinho. É porque o cara que chega do inbound, ele é precoce, né, cara? Quero proibido, quero proibido, cadê, 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 e o cara que chega do outbound, ele tem que descobrir que ele tem um problema e se você falar de preço, ele, porra, desquece, não te pedi nada e tal. Então, assim, se você botar o vendedor pra ter a maturidade, pra conseguir tocar esses dois polos tão extremos, é bravo. Tem que ser um cara muito maduro. Muito maduro. Muito difícil. Tem toda razão. Hoje a gente se separou o time. Tem uma ex-vendedora de inbound cuidando do outbound, seguindo a cartilha Groove Machine. Tem duas pessoas. E uma outra coisa que eu reparei, assim, na jornada, é que o cara que é bom de outbound, muitas vezes ele não é bom de inbound, vendedor, e vice-versa. Cara, é perfeito. Porque o cara que é de outbound, normalmente é um cara mais ganancioso, ele quer dar uma porrada maior, ele quer ganhar mais dinheiro, ele não quer ficar falando com uma porrada de cliente, ele quer falar com 4 ou 5 que vai dar a cota. Já o cara de inbound, ele é um cara mais produtivo, ele tem uma capacidade de auto-gerenciamento que ele consegue falar com gente pra caramba e não perde o fórum. Se você botar o cara de outbound pra fazer isso, ele não acompanha, ele manda proposta de cara desligar, ele não consegue lidar com o volume, entendeu? Não sei se tu já reparou isso também, né, cara? Cara, é incrível, porque a prática é isso aí. E não é fácil, cara. Nenhum dos dois mundos é fácil. Tem gente que fala ah, vou fazer a campanha. Não é fácil. Os dois são difíceis e os dois precisam das vacinas certas. Essa é a sacada aí. E por isso que pra gente é importante o que vocês levam pro mercado. Quais são as vacinas? Se o cara abordar errado o outbound, ele vai dizer que o outbound não funciona. É, isso se dramatiza. Se você for construir uma consultoria híbrida ou online começando errado, sem se apoiar na andragogia, usando texto pra caramba, vídeo longo com tarefa complexa, você vai dizer que não funciona. É porque você funciona bosta num produto, conteúdo ruim. É a mesma coisa, faz uma abordagem inadequada, puta, mandei, tá discutindo com um cliente, falou, cara, mandei pra 500, deu bounce em 400. e quem ia atender fala bosta, deixa eu ver o que você mandou. Ups, tá bosta aqui. Não ia dar certo nunca. Muda aqui. É o que você ensina no curso. Palavras. Usa essa abordagem, esse título. Porra, o que você ensina ali, a galera tem que fazer o curso pra aprender. Usa essa abordagem aqui que você vai ter uma taxa de resposta maior. Usa. Porra, não é que deu? Ah, isso aqui eu acho que... É, às vezes é uma vírgula no assunto. Eu tô fazendo uma campanha agora que eu tô fazendo um montão de testes por causa do laboratório de prospecção, né? E aí eu tô usando uma ferramenta que ela manda... Você pode variar o título e ela vai priorizar o título que melhor performar. Aí eu mandei o primeiro assim, não abra esse e-mail e o segundo é, você tem 26 segundos com interrogação no final. O não abra, o cara segue. O cara não abre mesmo e abre o e-mail. E aí ele priorizou, você tem 26 segundos. O cara lê assim, pô, 26 segundos eu tenho. Deixa eu ver que porra que esse maluco tá me mandando. Trabalhei a curiosidade. E esse AB é incrível, né, cara? Eu não sei qual é a ferramenta. A gente usou muito tempo o MailChimp pra fazer isso que ele fazia o ABC, né? Desce os três, pega um e o que ganha... Realiza. Puta, isso já é uma dica. A galera que estiver assistindo isso, cara, eu ouvi das redes de marketing do Zoom lá no Sastr, ano passado, em São Francisco. as mulheres falaram assim, ela perguntou pra ela, ela falou, vem cá, qual que é a maior dica que você pode dar? Por que que vocês são... Porque o Zoom, ele é rentável de quase que no mês um. Não só essas startups deficitárias. Productly growth. Os caras são fodas. Então, em Gartner e tal, falou, o que que você pode ensinar? Ela falou, só uma coisa, AB pra sempre. AB, quem perdeu tira, outro AB, quem perdeu tira, AB. Ela falou, em 12 meses, você tem que ter feito 12 experiências AB. Você vai sair do 1 pro 12º em crescimento exponencial. Não é linear, é exponencial. Então, o AB pra campanha, pra tudo, a educação. E vou te falar que agora a gente botou um cara pra dados, né? Eu sempre fiz esse trabalho, mas, frente a todas as minhas freitas, eu não conseguia dar toda a atenção. Em uma análise que ele fez, ele percebeu que 80% das nossas oportunidades vinham do LinkedIn e o LinkedIn não era 10%. Tipo assim, também que eu posto todo dia, orgânico, eu tenho uma cadência muito boa. Mas, cara, eu invisto 10 vezes mais no Instagram e no Facebook. Isso é uma coisa pra você também. Inverte, cara. Inverte. E o lead no LinkedIn agora tá mais barato do que no Facebook. A gente tá conseguindo, cara, reduzir custo, porque foi caro pra caramba, né? É, eles fizeram alguma coisa lá que tá bom pra cacete. Tava caro demais. E, porra, isso é mérito do Eloy, aí, do Evoluto, do marketing do Evoluto. Também é outro cara que acompanha a Groovey Machine. Ele saiu, sei lá, custava 30 reais um clique que eu cheguei a pagar. Hoje ele tá pagando centavos, né? Tá dando certo. Cara, animal. Eu queria te pedir uma última coisa. A galera que quiser conhecer melhor o Evoluto e tal, que acompanha o canal, tem como a gente deixar o link aqui embaixo? Dá pra você fazer alguma coisa especial pros Grofers? Ah, pros Grofers dá, com certeza. Evoluto.com Eu vou deixar o link aqui embaixo. deixa eu só. Boa. E, cara, vamos lá um negócio show pra galera aí começar. Vou falar aqui pra ficar gravado já, hein? Caraca, vai dar problema depois desse negócio. Vou falar aqui que o Guilherme vai ficar puto comigo. Só pros Grofers, nós vamos dar isenção da taxa de consultoria que é uma grana. É 1.200 reais, cara. Pra começar o negócio. tem dois tipos de jeito aqui. Tem um cara que tem um negócio mais tradicional que quer evoluir, que quer escalar e tal, e não sabe como. E tem um cara que quer me copiar. Mas pros dois você pode vender, ó, tô usando, você quer me copiar, então esse vai ser mais fácil vender. E tem um segundo que quer escalar. Então, cara... Eu vou te contar, então, o que eu disse que ia falar lá e não falei. Eu falo pra cacete. Na Templo, eu tive uma resistência no spin-off do Voluto. Aí eu convenci a galera que o mundo é muito maior do que a gente e que nós éramos incompetentes pra cacete. Que em 10 anos, na verdade, há dois anos atrás, então há oito anos a gente tinha vendido seis mil contratos no mercado de vinte milhões de empresas. Então, tem um quê de incompetência, gente? Não é tão bom assim. Aí, comecei. Um concorrente quis comprar. Os caras falaram, você não vai vender? Eu falei, vou vender. E vendi pros principais concorrentes. Aí eu falei, pô, o cara tá com dificuldade pra fazer produto. dá o nosso pra ele de modelo. Eu falei, você não vai fazer isso. Eu falei, vou fazer isso, deixa o cara... e tá tudo lindo. Então, pros concorrentes, será que os caras vão ver que pra fazer o que você tá fazendo... É... É... É por isso que eu... Tipo assim, pra mim tem duas coisas. Eu tô preparando um post, eu não fiz ele ainda. Assim, toda vez que eu tenho um post que eu sinto medo, é um post que engaja pra caramba. Boa. Que eu vou listar diversos concorrentes que eu admiro pra caramba e falar, cara, você não precisa comprar de mim. Conversa com esses caras aqui também que eles podem te ajudar. Pô, legal esse post. Primeiro que assim, tipo, o que você tá vendo aqui, eu tô pensando, né, tá desenhado ali cinco anos na frente. Então, não dá, né? Quando você se foca em copiar, na melhor das hipóteses, você vai ser o número dois. É. Que não é um bom lugar pra dar. Eles escolheram os dois negócios. Não é um bom negócio de tentar ser o número dois. Você pensa em ser o número um. E se você é o cara que cria, você pode ser o número um. Se você é o cara que copia, você, na melhor das hipóteses, você vai ser o número dois porque você não é nem o original, né? E a segunda coisa, cara, é que o mercado é muito grande, cara. Tem muita gente precisando de ajuda. Então, se quiser copiar e for pra ajudar os outros, pra fazer as empresas venderem mais, pra melhorar a economia, pra gerar mais emprego, tá ótimo, né? Irmão, obrigado demais, animão, nosso palco. Muito demais. Acima. Sempre. Obrigado. Obrigado.